O choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão dança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Virata e superoma encantam o calor O peixe na parelo beija minha mão Nas asas de um anjo saltas pelo chão Na chuva de competes deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha barra, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei no alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei Do resto dessa vida Na avenida Dura até o fim Mulher do fim do mundo Eu sou E vou até o fim Cantar Lararalalaya Lararalaya Eu sou mulher do fim Do mundo decoration Me deixe cantar Lararalaya data E vou até o fim Eu vou Eu vou Me deixe cantar Lararalaya Lararalaya Agrega Eu sou Mulher Mulher do fim Do mundo Eu vou cantar Lararalaya Tchau.